Nesses 10 anos de cobertura jornalística, o programa Bahia Motor já esteve em diversos países acompanhando muitos lançamentos. Vamos ver juntos. Passaporte na mão, mala arrumada e a caminho do aeroporto para mais um lançamento internacional. O programa Bahia Motor veio aqui, olha, aos pés da cordilheira dos Andes, em Mendoza, na Argentina. Agora nós estamos em Dearborn, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Nós estamos nos Estados Unidos da América e já estamos aqui ao lado do novo Tracker. Essa também foi a rotina do programa Bahia Motor ao longo desses seus 10 anos de existência. Belas lembranças quando nossa equipe teve oportunidade de ver de perto outras fábricas, outros modelos de veículos e diferentes mercados automotivos. Todas essas experiências ficaram marcadas e foram registradas para que o telespectador do programa pudesse também acompanhar esses momentos e ver os lançamentos internacionais das montadoras. No currículo da equipe do programa Bahia Motor, lançamentos no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, México, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Muitas histórias para contar e muitas imagens para mostrar. Muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar.